que eu tirei tudo lá do quartinho onde eu tava arrumando pra liberar pros estúdios meu e da minha filha e agora bora ver como eu organizei aqui olá meus galiscos, tudo bem com vocês? e bora aqui que eu vou mostrar minha bagunça organizada e eu quero uma resposta, gente o que vocês estão achando dessa atitude minha de passar minhas coisas aqui pro fundo e liberar lá pra ela? olha aqui gente aqui era apenas, tinha aqui a bancada onde ficavam as rações e ali no fundo tinha essa cômoda aqui que ficavam os medicamentos das galinhas aqui dentro agora, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem como ficou ai, caindo sujeito na minha cabeça, pensei que fosse um bicho agora deixa eu entrar e dar uma mostrada aqui desse lado não vou nem abrir esses armários pra vocês verem o que tem dentro mas que tá lotado de bagunça, tá lotado de bagunça eu encaixotei muitas coisas minhas que tinha lá no quartinho tá encaixotado aqui outras caixas ali em cima, tudo vestido em saco pra não empoeirar, não destruir esse armarinho tava lá dentro esse aqui tava lá dentro esse aqui tava aqui e esse aqui também tem bagunça aqui dentro tá sujo assim, eu vou limpar ainda, ó é por caso que ele tava numa outra posição jogada ali atrás e tava sujo assim mas eu vou dar uma lavada aí é que se eu for ficar muito fazendo as coisas aqui eu não termino de arrumar lá e aqui tá assim, ó super barrotado aí eu tenho que tirar as coisas aqui eu vou deixar o chãozinho tudo limpinho tudo desocupadinho depois vocês vão ver que graça que vai ficar e aqui continua os medicamentos, ó das minhas galinhas olha aqui aqui, ó o catosal ó o vitagold que é o que eu falo que são só três tipos de medicamento que eu tenho aqui é o catosal, vitagold e aqui dentro tem a terramicina LA olha aqui, ó a terramicina LA os três medicamentos que eu tenho tá? isso aqui é um sabonete pra dar banho nas galinhas vocês já sabem, né? esse aqui é o mata piolho esse aqui é o mata alguma coisinha, ó mata alguma coisinha mão branca e umas sementes ali e não adianta falar de sujeira não porque tá sujo mesmo que eu vou limpar de lá de dentro pra cá tchau, tchau gente até o próximo vídeo e fui!